Oi gente, aqui no canal eu já falei várias vezes que o meu cabelo é muito cheio, eu tenho muito cabelo, eu não gosto, eu fico super incomodada mas ao mesmo tempo eu também não tenho vontade de fazer nenhum tipo de processo químico que possa reduzir esse volume porque eu faço coloração e decoloração e eu sei que isso sempre acaba atrapalhando um pouquinho então eu já tenho aqui no canal outros vídeos indicando máscaras que ajudam a reduzir o volume do cabelo sem necessariamente precisar fazer um processo químico se você também tem cabelo volumoso, também não gosta, se incomoda, quer reduzir esse volume sem necessidade química já clica no gostei pra mim e vem comigo que eu vou te indicar 5 velocinhos que vão te ajudar a reduzir o volume do cabelo o primeiro produto que eu separei aqui hoje é o Scatritox da Plankton eu já falei dele aqui no canal várias vezes, eu tenho desenho de aparecerem favoritos e indicação do produto porque sério, ele é sensacional, foi um dos primeiros produtos que eu conheci esse ano que eu já me apaixonei de cara ele é uma plástica capilar e tem 10 benefícios em um e ele também é multifuncional porque ele pode ser usado como máscara ou como finalizador eu uso das duas formas e das duas formas eu tenho resultados muito bons aqui na embalagem eu falo que ele tem proteção térmica, antifriz, controle do volume defrizante, reconstrói, hidrata, previne as pontas duplas e muitas outras coisas e é realmente isso toda vez que eu uso esse produto eu sinto um resultado de um produto de salão meu cabelo fica super alinhado, sem frizz, brilhoso e é lógico com o volume reduzido outro produtinho que ajuda a reduzir o volume do meu cabelo é essa máscara que chama Alinhadas e Brilhantes da Klaes eu paguei 3 reais nela, eu sou desacreditada com isso até hoje e além dela ser 3 reais, ela é liberada e vedona então tipo assim, não tem desculpa pra você não ter essa máscara na sua casa, tá? ela é indicada pra cabelos lisos, mas pode ser dado em qualquer tipo de cabelo tem na composição amido de milho, depantenol e vinagre de maçã eu amo o resultado de essa máscara dar no meu cabelo o cabelo fica alinhado, brilhoso, sem frizz, o volume fica super controlado até que eu não deixo meu cabelo secar sozinho sem usar o secador eu sinto que meu cabelo fica assim com menos volume é uma máscara que eu amo, que muita gente não sabe que a Klaes tem máscara eu não sou uma pessoa que não sabia descobri quando eu achei essa máscara no Armarino de Fernando sou absolutamente apaixonada e ela tinha que estar nesse vídeo também outra máscara que eu já falei também aqui no canal é a máscara Tamara Tá Lindo da Rica essa daqui minha é de reconstrução, tá? ela tem na composição banana e tamarindo pra quem não viu essa resenha, ela vem assim no sachê a parte de cima são 30 gramas de máscara que parece pouco, mas dá tudo, tá? meu cabelo fica esclotado de produto e a parte de baixo é uma toquinha descartável que você usa pra botar depois da máscara pra potencializar o tratamento tem várias essa linha, a minha é de reconstrução mas tem detox, nutrição, hidratação tem várias, tá? ela custa em média R$12,00, R$13,00 que você encontra em farmácia e em perfumaria a minha é indicada pra cabelo danificado de edicários e fragilizados e eu sou apaixonada por essa máscara outra máscara que me ajuda a reduzir o problema do meu cabelo é a Bombar Cocolute da Inloar eu já falei dela também no canal várias vezes, tá? ela foi reformulada, a versão antiga dela não dava certo comigo meu cabelo ficava mega estranho mas essa funcionou super bem ela tem na composição óleo de coco, leite de coco e biotina também é totalmente liberada, pode ser usada como coloche e é vegana ela se leva ao crescimento e ajuda na recuperação do cabelo então como ela tem o leite de coco, ela não deixa aquilo pesado ela deixa o cabelo super alinhado, super nutrido é aquele tratamento que você realmente sente a diferença quando você pega no seu fio e o exterior, aquele que a gente ama o leite de coco e o óleo de coco agitam a deixar o cabelo com brilho espelhado e a biotina deixa o cabelo mais forte e livre da quebra então é uma máscara top que reduz o volume e que se não a sua ainda você tem que usar por último, mas não menos importante eu trouxe aqui a pimenta no cabelo dos outros é crescimento da esfera eu comprei essa máscara assim só porque eu gostei de embalagem, confesso e ela foi sensacional ela tem na composição pimenta, biotina e kerafeeder ela ajuda na reconstrução, no crescimento, no fortalecimento do cabelo no meu cabelo ela promove, né? o frizz desaparece, reduz muito as minhas pontas ficam super macias e o cabelo fica com o volume reduzido então é assim, uma máscara que eu amo que ainda por cima te ajuda a fazer o cabelo crescer então é isso, essas são as máscaras que me ajudam a deixar o meu cabelo com volume mais controlado eu quero saber quais deixam o seu cabelo mais controlado e se você já usou alguma dessas não fecha esse vídeo, por favor se inscreve no canal no gostei e se inscreve no canal se você não for inscrito um beijo e até o próximo vídeo tchau